Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, coletiva de imprensa concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. Acompanhe. Na verdade, nem sabia que tinha um jogo. Boa noite a todos. Eu vou anunciar a recomposição parcial do IPI sobre linha branca e sobre móveis, que vai valer a partir de segunda-feira. A partir do início desse ano, nós começamos uma recomposição das alíquotas de IPI que tinham sido reduzidas ou até zeradas no ano passado. Então, vocês se lembram que em fevereiro nós já demos um primeiro passo e já fizemos uma recomposição parcial das alíquotas. Então, o fogão que estava com alíquota zero, por exemplo, passou para 2% do IPI do fogão em fevereiro e valeu de fevereiro até agora, final de junho, até dia 30 de junho. A partir do dia 1º de junho, o fogão passará a ter uma alíquota de IPI de 3% e válida até setembro. O tanquinho, cuja alíquota atual até o dia 30 deste mês é 3,5%, vai para 4,5%. O refrigerador e congelador, cuja alíquota é até o dia 30, 7,5%, será de 8,5%. A máquina de lavar roupa já está em uma tarifa definitiva de 10%. Antigamente era 20% e ela ficará permanentemente em 10%. Então, não muda da máquina de lavar roupa. No caso dos móveis, os demais itens da linha branca ficam com a mesma alíquota porque não haverá nenhuma mudança, não houve redução e não há elevação. No caso dos móveis, então, móveis em geral, a alíquota que vigora desde fevereiro até agora, dia 30, é de 2,5%, passará para 3%. A alíquota de painéis, que era 2,5% até o dia 30, passa para 3%. Luminados, 2,5% até o dia 30 agora, passa para 10%. Papai de parede, passa de 10% para 15% a partir de segunda-feira, dia 1º de julho. Eu conversei com o setor, trocamos ideias sobre o impacto dessas medidas e a conversa evoluiu no sentido que o setor vai procurar absorver esse aumento de tarifas de modo que o preço não se eleve. Então, os setores, tanto o varejo quanto o setor produtor, farão um esforço de acomodar essas alíquotas, esse aumento de alíquotas nos preços atuais, de modo que isto não venha prejudicar as vendas, mas ao mesmo tempo que também não venha a aumentar a inflação. Então, é uma medida que poderá ser absorvida pelo setor. O setor se queixou de aumentos de custos de insumos, de alguns insumos e componentes e nós ficamos de estudar como fazer para impedir que haja um aumento de componentes para a produção e, portanto, para o preço ao consumidor final. Então, com isto, nós poderemos manter o nível de venda que está razoável. O nível de venda desses produtos tem um crescimento moderado nesses primeiros cinco meses do ano e, portanto, deverá continuar tendo esse mesmo desempenho ao longo do ano. Era isso que eu tinha a anunciar. As perguntas, então, Leandra Pérez, Valor Econômico. Boa noite. Boa noite, ministro. O senhor mencionou aqui a inflação. Eu gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, o cenário traçado hoje pelo Banco Central no relatório de inflação, que é de um crescimento menor, abaixo dos 3% previsto, de 2,7%, com uma inflação que se acelera esse ano para 6% mantida a Selic. O senhor acha que a mensagem que está ali é mais pessimista, que é do senhor, por exemplo? Eu não costumo comentar os relatórios do Banco Central. Naturalmente, ele faz previsões. O importante para nós é que as metas de inflação estabelecidas não sejam ultrapassadas. Então, isso, mesmo com essa previsão que ele faz, significa que nós estaremos dentro do teto da meta mais um ano consecutivo. E quanto ao crescimento, existem várias previsões de crescimento feitas pelos especialistas no assunto e alguns falam em 2,5%, outros falam em 2,7%, outros falam em 3%. O meu papel não é fazer previsões, embora nós trabalhemos com um número por causa das questões orçamentárias. Mas eu estabeleço uma meta a ser perseguida de crescimento que é de 3%. Então, o governo tem que se esforçar de modo a viabilizar um crescimento de 3%, que é viável e seria bom para o país. A segunda pergunta é do Antônio Timóteo, Correio Brasiliense. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, o senhor acabou de comentar um pouquinho esse relatório. E aí, com essas previsões do Banco Central, a gente vai ter uma inflação média no fim desse ano de 5,9% no governo Dilma e um crescimento de 2%. A gente tem uma combinação perversa de inflação alto e crescimento baixo. Por que existe essa combinação? E onde é que o governo errou para estar com essas previsões tão baixas? Olha, as previsões são que para este ano haverá um crescimento maior do que o ano passado. Portanto, nós estamos aumentando o crescimento. Nós já temos, ao longo desses primeiros meses do ano, um aumento forte do investimento. O investimento está crescendo fortemente. A agricultura está crescendo fortemente. A indústria está se recuperando, principalmente a indústria de transformação. E os serviços também têm um comportamento razoável, estão crescendo a uma taxa moderada. Então, os indicadores são de que este ano, certamente, teremos um crescimento maior do que o ano passado. E teremos um crescimento maior do que outros países que estão desacelerando. Então, nós, apesar das dificuldades do cenário internacional, estamos superando essas dificuldades. E vamos terminar o ano, certamente, com um crescimento maior do que o ano passado. Renata Veríssimo, Agência Estado. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Eu queria saber qual foi o motivo que levou o governo a não prorrogar a redução do IPI no patamar que estava. Enfim, foi uma solução intermediária, por mais um tempo. Se isso tem a ver com o compromisso de fazer um superávit fiscal esse ano de 2,3%. E eu queria saber que tipo de medida que pode vir para o setor de aço. O senhor recebeu o pessoal do Aço Brasil essa semana. Eles pediram desonerações. Reclamaram do alto nível de ociosidade na indústria. Eu queria saber que tipo de medida o governo pode ajudar o setor e evitar esse repasse para o custo dos insumos. Bom, em relação ao setor de aço, nós discutimos com o setor, fizemos uma avaliação do desempenho do setor de aço. E a minha preocupação é com os aumentos de preços que ocorreram com as principais matérias-primas que eles fornecem. Então, estamos vendo como fazer para que esses preços caiam e não subam, de modo que diminua os custos para praticamente toda a indústria brasileira que utiliza aço. Indústria de construção, indústria de bens de capital, indústria de máquinas, equipamentos, indústria automobilística. Então, nós não temos a perspectiva de fazer desonerações para o setor, porque nós já estamos com o programa de desonerações em curso e não dá para aumentá-lo. Nós não temos condições fiscais de aumentar as desonerações nesse momento. Então, agora, nós temos que colher os frutos das desonerações que já foram aplicadas e estão em curso. Novas desonerações ficam postergadas para que nós não tenhamos uma frustração na arrecadação. Então, nós temos que melhorar a nossa arrecadação, melhorar o desempenho fiscal e, em função disso, novas desonerações não estão previstas. A primeira parte da pergunta eu já esqueci. Bom, nós já tínhamos anunciado, desde o início do ano, que haveria uma recomposição de tributos nessa área do IPI. Não de bens de capital, naturalmente, não de investimentos. Os investimentos estão definitivamente desonerados, para que haja um custo baixo de investimento no país. Mas, no caso de bens de consumo, eu já tinha anunciado e nós já tínhamos começado a fazer uma recomposição. Tanto que algumas dessas tarifas eram zero até o final do ano passado, ou até janeiro deste ano que nós prorrogamos por um mês. Mas, a partir de fevereiro, nós começamos a elevar. Então, é um processo de elevação que já estava previsto e já estava anunciado. Giovana Telles. Giovana Telles, TV Globo. Eu estou esperando os cálculos, que a Receita, daqui a pouco eu forneço esse dado para vocês. Quanto nós vamos arrecadar a mais com esta medida? Está sendo feito os cálculos pela Receita. Giovana Telles, TV Globo. Ministro, o senhor falou que até setembro. E, a partir de setembro, voltam as alíquotas antigas e o setor realmente se comprometeu a não repassar? Ou disse que ia analisar se não repassaria essa elevação à intermediária da alíquota para o preço final ao consumidor? A partir de setembro, nós vamos ver. A ideia é a recomposição dessas alíquotas. Agora, nós podemos calibrar o tempo disto dependendo da situação da arrecadação, da situação do desempenho do setor, da situação da inflação, porque essa alíquota tem reflexo nesses três elementos. Então, por enquanto, o que está definido é que esta alíquota vale até setembro deste ano. Provavelmente, em setembro, nós vamos elevá-la para o seu patamar original. Mas, isso é uma decisão que deixaremos para tomar em setembro. Muito obrigada, ministro. O aumento dessas alíquotas gera uma arrecadação a maior de 118 milhões de reais. 118 milhões de reais. Três meses, não é? Três meses. Tá bom. Obrigada, ministro. Obrigado. 118 milhões de reais em três meses. Veja, é... Ela é... Não, são duas coisas diferentes. Em relação àquilo que nós estamos arrecadando com o IPI de linha branca e de imóveis, nós vamos arrecadar mais. Agora, em relação a alíquotas plenas do ano passado, então, do ano passado, não. Ano passado é o ano retrasado. Então, nós teríamos uma renúncia de 307 milhões. Deu para entender? Na verdade, é assim, a arrecadação está aumentando. Aumentou em fevereiro, porque em fevereiro subiu a alíquota e ela vai aumentar a arrecadação de IPI agora a partir desse aumento. Porém, no decreto, nós temos que dizer qual é a renúncia de não ter colocado a alíquota plena em relação aos valores originais, aqueles que vigoravam em 2011. É assim que diz a lei. Mas, na verdade, o que você vai observar é o aumento de arrecadação. 307,5 milhões até setembro. Julho, setembro. Como? Se fosse plena, as alíquotas se fossem plenas daquela época, algumas nem têm sentido, porque nós reduzimos a de máquina de lavar, já ficou permanente, então ela nunca vai ter essa recomposição. Mas, por três anos, nós somos obrigados a fazer assim, a dizer que está havendo uma renúncia. Mas, o que vai acontecer, de fato, é um aumento de arrecadação. Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.